Olá minha, sou uma hora, sou Linda Valerina e hoje vem com resenha de ENE, pois é, eu prometi né, então, com a aplicação minha de ENE, eu venho mostrar pra vocês, tá, minhas unhas estão sem pintar, tá gente, sem pintar e sem tirar o esmalte, olha que decadência, tá, mas daqui a pouco eu faço isso mesmo, é porque a príncia tá demais, bom, é, eu hoje vou usar o ENE ELISA, gente tá frio, tá, eu tô com fogo de colocar em minha sabendo uma hora dessa, deixa eu pegar aqui o celular pra ver que hora é, ó, são 3 e 42, vai dar 4 horas, e eu tô com fogo de passar o ENE, então vamos lá, eu vou passar o ENE forte, tá, o ENE extra forte, ENE ELISA, tá bom, minhas, que é vendido lá na nossa lojinha casa do ENE, tá, então eu vou passar ele, que foi algo que a Josie Silene me mandou, e eu fiz uma votação lá no grupo entre amigas, e quem ganhou foi o ENE ELISA, então vamos lá, passar ele, tá, é, eu já tô ficando sem luvas, eu tenho que comprar luvas, porque minha luva lascou, e eu tô pegando as luvas que tá, que tem na caixa, lá dos ENE's impostos, tá, e eu já tô ficando sem luvas, então vamos lá, deixa eu coisar aqui, é, eu forrei a bancada com um paninho, tirar meus bagulha daqui, pra ficar mais fácil, minhas piranhas, eu tô de cabelo preso, e eu vou mostrar pra vocês que eu vou ter que desligar a câmera rapidinho, pra poder botar o carregador, que ela tá descarregando, tá, mas, dá pra mostrar pra vocês rapidinho, bom, meu cabelo, eu fiz uma educação ontem de maisena, tá, meninos, acho que já teve que tá aí, tutorial no ar, eu não sei ainda, né, e ele tá lavado, tá, eu lavei ontem, ele tá assim, tem uma semana, mais ou menos, que tem uma semana, acho que quatro dias, que eu apliquei o ENE Zilda em pó, tá, então hoje eu vou ficar indo novamente, o cabelo já tá liso, já abaixou o volume, então não precisa mais, eu vou tá aplicando duas vezes na semana, tá, eu vou virar, deixa eu virar, pra vocês verem como é que tá, basicamente, o cabelo, ele tá assim, tá, eu não setei com o secador, com nada, e não planchei, tá, meu cabelo tá natural, e eu dormi com ele solto, tá, então ele já seca, eu já acordo com a juba avançada, tá, então ele tá assim, meu cucurú, pra vocês verem montar, espero que tá dando pra ver, né, então, o meio do cabelo, eu tô dormindo com o cabelo solto, é raro agora quando eu boto, tá, eu tô dormindo com o cabelo solto, tá, eu tô dormindo com o cabelo solto, tá, eu tô dormindo com o cabelo solto, a chuca, tá, ele fica assim, aqui, tá, só com essas ondulações aqui, tá, mas eu gosto, aqui por dentro também, tá, eu diminuiu bastante as ondulações, ele alisou completamente o bebê, tá, minhas, então, o cabelo está do jeito que a Lili gosta, tá, então vamos lá com o e-mailzinho, eu vou preparar ele aqui rapidinho pra vocês, e o seguinte, eu vou passar ele em banho Maria, tá, então eu vou preparar ele aqui rapidinho pra vocês verem como é que ele é, eu acho que eu já fiz resenha dele, eu acho não, já esqueci, gente, eu peguei a tesoura errada, pra poder cortar o e-mail, ainda não matava, porque ela me deu a tesoura, e já me deu falando, tenha cuidado, porque essa aqui foi de sua avó, né, então a tesoura tem uma tradição, tá, a tesoura foi de vovó, tá, bom, meninas, então, se eu tenho 30 anos, imagine quantos anos tem essa tesoura, tá, então, se ele não tiver cuidado com a tesoura, ele vai apanhar, tá bom, tenha cuidado que a tesoura foi de sua avó, já falou, foi, foi de sua avó, né, então, tem que ter cuidado com ela, eu já vim, já cortei ele, nem com ela, né, pra acabar, bom, primeira coisa, ele tá ralo, sabe aí, eu não tô nem apertando, tá vendo, eles tão ralo, ele tá ralo mesmo, ó, não tá ralo, agora eu tô nem apertado, então, eu vou colocar a metade, tá, meninas, vou colocar a metade, vou exprimir aqui, esse resto, e vou colocar a metade, e vou colocar a metade, depois eu vou fazer um vídeo, pra vocês, misturando todos os eventos que eu tenho aqui pela metade, é um enino amazônia, tá, em gel, aquele médio, um divino adano em gel, e agora esse em gel, tá, que ficou pela metade, cadê eu, tava com um pregador agora, aqui na rua, tá, já sumi, e eu vou usar hoje, esse óleo, tá, para proteger as pontas, é um óleo de carité, tá, mas é aquele óleo que vende supermercado, tá bom, menina, então, ele, a composição dele contém óleo mineral, né, está de carité, essência e corante, tá, então, eu vou passar ele nas pontas do cabelo hoje, hoje eu quero proteger as pontas, e eu vou levar isso aqui, esse negócio ralo, em banho maria, tá, menina, eu vou dar uma esquentada básica nesse ene, agora, vou levar ele em banho maria, e vou passar ele no cabelo, permanecendo em banho maria, tá, vou manter ele quente, até eu terminar de aplicar no cabelo, o negócio tá ralo demais, ele não é assim, ralo desse jeito, não é, então eu vou lá esquentar essa bagaça aqui, e depois eu vou deixar no cabelo, deixa eu ver se eu me lembro, não me lembro, eu vou ir aqui, ó, a banana aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, prova de toque, não, não é de toque não, que eu já usei, ah, tá, eu vou deixar por uma hora ele no cabelo, tá, vou colocar o plástico, vou colocar a minha touca, e aplicação só na raiz, e vou proteger minhas pontinhas com o óleo, então, com o cabelo secar naturalmente, eu volto com vocês, com o resultado, gente, meu cabelo tá lindo, é, não tem necessidade mais, como eu falei a vocês, de aplicar ele duas vezes na semana, porque o cabelo já alisou, tá, é, não acordo mais com a juba, ele já acorda já avançado, tá, ó, tá linda, aqui eu lavou, lavou, eu já posso sair, ele vai secar, totalmente natural, e também não tá inchando mais aqui, né, então, vamos lá, passar o Enê, Elisa, extra forte, ai, desculpa, nos bebeluz, e até daqui a pouco, com resultados, aqui é duas horas de rola, mas a noite com resultados, tá, então, vai, 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 toda hora eu esqueço o controle, tá, meninas, não se assustem com a minha casa de mosta, tá, eu acabei de acordar, tá, vou vir levar pra vocês, já pedi um resenho, porque eu vou sair, e vim terminar a resenha, né, do Enê, Elisa, bom, eu não terminei essa resenha ontem, porque eu já fui lavar o cabelo, já era já, mais ou menos, 5 e meia da tarde, 5 e meia não, é 6 horas da tarde, agora que eu vim lavar o cabelo, tá, e meu cabelo demorou, como o que, pra poder enxugar, e não deu pra eu vir gravar, né, eu esqueci meu secador, deixei meu secador na casa de minha mãe, então não deu nem pra secar com um secador, e o cabelo demorou demais, a, na parte do meio, pra secar, demorou muito mesmo, eu fui dormir, e o cabelo já tava um pouco molho, um pouco úmido, por dentro, tá, e eu vim gravar o retalto hoje, bom, eu amanheci com o cabelo assim, tá, baixinho, um acordo mais parecendo um leão, uma juba armada, tá, a juba está mais calma, o Enelisa, eu já usei ele, e eu gostei dele quando eu usei, tá bom, minhas, ele pintou mais, deixou o cabelo com um pouco de brilho, tá, deixa eu ver pra vocês, deixou o cabelo com um pouco de brilho, é, eu dormi com o cabelo solto, não passei nada ainda no cabelo, reparador de ponta e nada, pra poder gravar o resultado pra vocês, tá, então eu dormi com o cabelo sem a, sem passar, sem botar na touca, sem nada, tá bom, o resultado aqui foi esse, esse cabelo tá bem, bem soltinho, bem lisinho mesmo, tá, é, eu percebi que o cabelo mudou um pouco mais a textura, não tá, aquele cabelo parecendo que tá pichado, tá, tá espichado, não tá, ele tá mudando mais um pouco a textura dos fios, é, eu, o Enelisa, o Enelisa, Enelisa, gente, foi a vontade de usar o Zilda de novo, tá, foi isso que eu tô falando do Enelisa, mas eu vou ver se eu pego de quem das damas, que aí vem demais, bom, volta no assunto, do Enelisa, esse é forte, ele deixou meu cabelo um pouco ressecado, tá, meu cabelo tava bem, bem hidratado mesmo, então ele deixou um pouco meu cabelo ressecado, eu protegia as pontas com esse óleo aqui, tá, é um óleo mineral, mas, é, quando o cabelo secou, eu senti que as pontas estavam meio crespas, tá, mas depois, é, me visou um pouquinho, né, não vai ter jeito não, mesmo não, tá, é, em dezembro eu vou cortar as pontas do meu cabelo, vou pedir só pra tirar mesmo as pontinhas, só as pontinhas mesmo, né, tô aqui, não vou nem, não vou nem pra salão cortar, eu vou mandar minha mãe tirar só as pontinhas mesmo, tá, meu cabelo diminuiu mais as ondas, só tá essa onda aqui, eu não sei qual tá dessa mecha que ela tá assim, ela tá assim, mas eu gosto, tá, então, as ondas daqui, daqui da frente, já saíram já totalmente, tá, tá, uma ondulação assim que eu gosto, que deixa o cabelo mais natural, aqui pra vocês verem, quando eu retirei, eu senti o cabelo super macio, tá, meninas, eu só estranhei mesmo o ressecamento, aqui, tô, tá crescendo de novo, aí como começa a crescer, ele vai e parte, aí aqui fica careca, não sei qual é o caso dele, né, então, tirou as ondas, mas, eu vou virar, que eu vou mostrar como que tá atrás do cabelo, e o cabelo atrás, a cura, eu não tô vendo, a cura, né, aqui também, tá, analisou, bastante com o cubo, vamos lá ver o meio, tá, assim, eu já vi que essas ondas no meio, só mesmo com a progressiva, só sair, porque ela tá diminuindo, mas ela não tá saindo, vamos ver aí depois que eu usar os outros em leite, se ela vai realmente resolver me deixar em paz. Bom, o resultado, eu gosto muito de usar o, 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 só quer sair Zilda, tá, eu gosto muito de usar o, o Enelisa, tá, esta forte, ele sobrou mais ou menos uns dois dedos, que eu tive que completar, tá bom, meninas, e a operação que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei ele em banho-maria, né, e passei, não tirei a minha vasilinha do banho-maria, não, deixei aquela água ferver bem, bem mesmo, e passei nele no cabelo todo quente, quando eu terminei, tava já, tava já nessa parte aqui da frente, já, faltando mais ou menos isso aqui, tá, não, isso aqui não, peraí, tava faltando mais ou menos isso aqui, pra eu terminar de passar, não deu, aí eu peguei, fui, esquentei de novo, mais um pouquinho a água, e completei com um pouquinho do Enel, aí passei no resto, então eu passei com o Enel quente no cabelo, totalmente quente, totalmente na banho-maria, lá que você vê meu Enesito quentinho, tá, e o resultado é esse aqui, maravilhoso, tá, eu não tô mais fazendo aplicação de Enel de dois em dois dias, tá, meninas, porque o cabelo já tá liso, já chegou no liso mesmo, que eu quero, que eu gosto, que um liso que eu posso acordar e sair, tá, lavar a cabeça e sair, então já tá no liso que eu quero, tá bom, é, mas eu tô passando uma vez na semana por causa das ondas, tá, mas não tem necessidade mais de eu passar no cabelo, é, a cada, de dois em dois dias, tá bom, meninas, eu tô assistindo minhas pontas muito ressacadas, eu vou passar um retalhador de pontas e vou fazer uma tuca, meia, então é isso aí, meninas, é, super provado o Eneliza extra forte, tá, e até o próximo vídeo pra vocês, na semana, pelo visto, vai ter bastante vídeo, né, e, pra quem me perguntou, eu, eu tinha lavado o cabelo ontem, tinha feito uma hidratação, e hoje, e, quer dizer, ontem de ontem, e ontem eu apliquei o Enel, tá, então meu cabelo tava mais ou menos um dia que eu tinha lavado, né, e no dia seguinte eu apliquei o Enel, tá, então é isso aí, até o próximo vídeo, um beijinho, um beijinho na Lili, e aqui tá frio, tá cedo, e eu tô com a Marizia pela minha casa, vocês podem perceber, eu estou na Marizia, tá aí na rua, mas, eu vou ter que na rua, eu vou ter que resolver logo esse negócio do blog, porque senão eu recebo o dinheiro do blog, né, então eu tenho que resolver logo esse negócio do blog, né, então eu tenho que resolver logo esse negócio do blog, ai, a Marizia, a Marizia, a louca, então até o próximo vídeo, beijo, beijo na Lili, e fique com Deus, coisas lindas da mamãe, bye bye.